E aí galera, sejam bem-vindos à missão Voltagem no Pesadelo e com vocês, eu, o Gui Shooter. Você não vai encontrar melhor negócio em toda a Hara. É mesmo, pangariazão. Nenhuma arma de nível laranja pra poder comprar com ele? Galera, durante a gameplay anterior, eu usei e gastei esta arma, frigideira, e eu esqueci de trocá-la e vendê-la. Vou fazer isso agora. Já troquei. E agora eu vou vendê-la. Pronto. E a próxima arma que eu vou pegar é a katana poderosa. Agora sim, está ok. E aproveitar pra equipar essa bebida, energético de visão noturna. Só tem uma bebida. E já vou usá-la, já já. E gastei ela. Galera, pra vocês iniciarem essa próxima missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até aqui no terra da Torre do Buequem. E entrarem nesse cômodo. E é só vocês interagirem com esse NPC, que é o Walf, o ET teimoso. Será que alguém vai lembrar dessa série? Você é o Walf? Sou eu. Eletricidade. Manutenção do prédio. Eu mantenho esse lugar funcionando. Ainda bem que está aqui. Eu já ia te chamar. Qual o problema? Tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você consertou as luzes do Distrito dos Refugos. A má notícia é que isso estourou a rede perto do viaduto. Está mais escuro que o bolso das suas calças por lá. Então você precisa que eu religue? Tem duas subestações. É só ligar as duas. Não importa a ordem. Aí você religa o painel na estação principal e o negócio vai se iluminar como uma árvore de Natal. Acho que eu consigo. Claro que você consegue. Qualquer runner consegue. Mas tem um detalhe. As luzes apagadas criaram um lugar escuro para os voláteis. Um bando deles se reúne ali depois do pôr do sol. Então preparei uma armadilha. Já está no lugar. Está prontinha. Agora, se você conseguir restaurar a energia quando estiver escuro, nós podemos fritar um monte de monstros de uma vez. Depois de escurecer, isso vai ser bem mais complicado. Sim. É por isso que não temos voluntários para esse trabalho. Mas eu acho que você é muito mais resistente que os outros runners. Pode ser impressão minha. Digamos que estou aqui para ajudar. Claro. Boas intenções, né? Espero que você tenha coragem. Ou não vai durar muito. Coragem é o que eu e o Krenn temos de sobra. Não é não, Krenn? Galera, esses outros dois NPCs aqui. Esse coroa é o Alexei. E esse aqui é o filho dele, o Kristoff. Agora, eles passam a ficar aqui na torre do Brecken. Trabalhando. Fazendo armas para o Brecken e companhia. Só não fazem para mim e para o Krenn, né? Eles passam a ficar aqui, galera. Após eu ter finalizado a missão secundária. Não podemos perder tempo. Me interrompa não, sua besta. Após eu ter finalizado a missão secundária aqui do Alexei. Agora, eles ficam trabalhando lá direto. Fazendo armas. Agora, galera, é só vocês virem aqui na aba missões e selecionarem ela. Aqui está. Voltagem. Vamos que vamos. Olá. Bicho, como morreu. Já já te ajudo. Já falei. Já já te ajudo. Não precisa agora? Também não. Dois itens mastigáveis. Igualzinhos. Frutas secas. Não preciso agora. Deixa em paz. Ele ou eles? Sua besta. Como que eles vão te transformar, sua besta? Eles não entram aí, não. Desesperado. Pronto, já ajudei. Que bom. Que bom. Que alguém apareceu na hora certa. Me dá logo a recompensa. Isso. Isso. Ai, na trave. Foi. Me bate, não. Ataca aleatoriamente aí, mas não me acerta, não. Sai da frente. Posso passar aí. Deixa eu passar. Vê se esse pangaré. Tem alguma arma de nível laranja? Meu nome não é Psyu. É Gishuder, sua besta. Pangariazão. Taco de baseball feroz. Eu acho que eu já tenho essa arma no estoque. Vou comprar os itens de cafetação. Vou até confirmar se você já tem essa arma. Eu acho que eu tenho. Não lembro. Não tem, não. Taco de baseball mortal. Vou comprar. Pronto. Vou colocar um assassino. Um cavaleiro. E um executor. Pronto. A arma ficou com 2.141 de dano. Agora sim. Eu tenho o taco de baseball feroz. Galera, a primeira subestação está bem aqui. Cheguei na subestação. Encontre o painel de controle e ligue. Isso vai reiniciar o sistema. O painel que ele se referiu, galera. É esse aqui, ó. Pronto. Beleza. Agora faça o mesmo na segunda subestação. Vou virar ali. Toma, teu carro. Pega o cânico dele, isso. O crânio dele. Não, não. Não dá a opção. Isso, não camuflar. Agora sim, pode pegar a arma. Desmontar pra virar pregos. Armas de madeira. Passa aí, direto. Não, não dá a opção. 兒. columnar! O que é isso? Que isso? Ah, essa é da frente. Pegar grana aqui. Pegar grana aqui. Oh, meu... Oh... 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 Olá? Olá também? E também olá... Oh, Anny. Eu tinha falado em outra gameplay de outra missão secundária. Que enquanto não completarmos, né? Finalizarmos, tanto faz. Essa missão secundária, voltagem, sempre vai ter um ou uma zumbi aqui na laje dessa subestação. E após eu completar essa missão, finalizá-la, né? Essa missão secundária, aqui não terá mais zumbi deitado aqui nessa laje. Olha lá! Não, não. Tarado por pés. Vamos. Galera, tem também um projeto de arma dentro dessa caixa de itens. Aqui está. Projeto mod Eletrocorte. E aqui, galera, está o segundo painel da segunda subestação. Ok, Alf. Duas prontas. Falta uma. Nem precisaria ter me camuflado. Galera, essas duas primeiras subestações que eu fui, vocês poderão ligar esses painéis que eu liguei durante o dia, como vocês viram que eu acabei de fazer. E agora, galera, a última subestação, devemos ligar o terceiro painel somente no período noturno. É por isso que eu estou vindo aqui nessa área de segura, para poder dormir. E vocês poderão fazer a mesma coisa. Vou mostrar aqui no mapa. A locação dessa área de segura fica bem aqui. Aí é onde eu estou, né? Aqui está a área de segura. Ou vocês também, galera, poderão vir aqui na torre do Brecken e usar também o saco de dormir no terra da torre do Brecken e poderem dormirem. Essas são as duas áreas seguras que ficam mais próximas aqui da terceira subestação para ligar o terceiro painel. Galera, vejam como é maneiro essa arma que estou em mãos. Ela é a espada da noite. Além do design maneiro. É colorido, né? Sem efeito. Colorido não, é efeito. Que ilumina a lâmina dela. Ainda parece, galera, uns morcegos voando ao redor da espada. É muito da hora. Vem esse não. Toma. Vai. Ai, que delícia. Beijou meu joelho. Vem esse também não. Vocês viram que eu joguei durante o dia. E os morcegos não apareceram. E agora por eu estar jogando a noite, os morcegos aparecem. Agora só dá para ouvir os sons que eles emitem. Porque certamente é pelo fato de eu estar camuflado. Aí eles ainda não estão aparecendo na tela. Acorda ai meu filho. Toma. Matar o... O fugitivo. Que está para cá. Antes que você se tacasse. Essa casa aqui. Tem um armário aqui dentro. Que dentro dele tem um kit médico. Aqui está. Mostrando o mapa a alocação dessa casa. Ela fica bem aqui. Suba ai meu filho. Agarra isso. Um chifrudo lá. Subiu rápido ai em cima. Vamos. Agora desça rápido. Vamos. Vamos. Toma. Vamos. Vou. Colocar o cadavé agora não. Preciso. Também de doces agora. Galera. Vou usar a bebida. Energético de visão noturna Vocês irão ver que a tela vai ficar toda clara E eu não precisarei usar a tela básica Enquanto estiver o efeito da bebida Olha lá Machado Duelista Sumiu o cadáver? Não Por isso que eu não lutei antes Se eu luteasse luteado Teria sumido Ué já quebraram aqui A porta de madeira Ai o chifrudo Chifrudo eu não encaro não Tem essa passagem Essa passagem aqui galera E eu prefiro Ir por essa aqui Por onde eu vim Olá Fiscou Morreu Aqui galera Estou na estação principal Alph Não da tempo Tem voláteis indo na sua direção Aborte a missão Aborte a missão O que eu tenho que fazer? Não seja estúpido Eles vão te dilacerar Isso é problema meu O que eu tenho que fazer? Baixe o painel principal Está em um dos prédios Como eu ia dizer Aqui galera Fica A terceira subestação Sai E perto de mim Sua as Vestes Galera A primeira coisa que vocês deverão fazer Subam Por esse posto Virem para cá Para o lado esquerdo E se arremessem Em cima desse transformador Aqui ó Façam isso Antes de vocês Entrarem na casa E ligarem O painel Isso porque Para vocês pegarem Esse outro projeto Projeto Mode Curto circuito Se vocês Galera Ligarem Lá o painel Esse transformador E os demais Que estão espalhados Por lá Para lá Todos eles Ficarão Eletrificados E aí vocês Ao subirem aqui Vocês irão perder dano E agora só Pular de novo Volta ali para o poste No poste E agora vira Para cá Para trás E se arremesse Para cá Veja galera Os morcegos Voando na tela Ficar parado aqui Para vê-los Ah Eles voando Vou ver a hora Uma e quatro Da madruga E aqui está galera O terceiro Painel Que devemos Ligá-lo Reiniciá-lo Né Melhor dizendo Não deixa de ser ligado Ser ligado Pronto Pode ligar Peraí Tá quase Engulam essa Seus monstros Ótimo trabalho Crane Sério mesmo Olha Vem me ver Quando voltar Eu tenho um negócio Para te dar Ele diz Galera Que tem um negócio Para me dar Esse É Diálogo Essa frase dele É bem equivocada Porque ao voltarmos E interagirmos De novo com ele Iremos iniciar A segunda missão Secundária dele Eu não vou Interagir com ele Agora Para não fazer Essa missão Secundária dele Agora Aqui galera É a única Entrada e saída Do momento Tá Após De um certo Período Que vocês Estiverem jogando Fazendo Outras missões Sejam Primárias Ou secundárias Aqui Nessa área segura Que se tornou Irá ter Aqui Uma Uma bancada Aqui Um lugar Um pouco alto Aqui Uma Uns tablados Madeira E uma escada Que aí Podemos subir E descer Por aqui Entrando e saindo Por essa área segura Vai ter a escada Do lado de lá E do lado de cá Agora não tem Porque a área Acabou de ser liberada Essa área segura Acabei de liberá-la Aqui galera Essa estação aqui Vocês podem ver Vocês podem ver Que os transformadores Tanto esses aqui Esses aqui Quanto aqueles de lá Como eu falei Eles ficam Eletrificados E quando vocês passarem Por esses terminais Aqui Que liberam Descarga elétrica Vocês Vocês as vezes Perderão dano Olha lá Desde as correntes elétricas Sendo descarregadas Ali ó Então tomem cuidado Eu vou passar Eu vou passar correndo Então tá não Eu vou passar correndo Mas vou acabar Perder um dano Ó Não perdi Também não perdi Dei sorte Por não ter perdido Por não ter perdido Melhor dizendo Se uma daquelas Descargas elétricas Me acertasse Eu ia perder dano Bateria da laterna Fica na moral Botei um airdrop Fica quietinho Fica Isso Pra quieto Tem uma caixa Branca de ar Já estou quase subindo Vai Agarra aí Qual é o próximo Nível de lenda Aqui está Outra caixa Branca de ar Ai Quem está me vendo Agasta Agasta Deixa eu aqui Abrir em paz Vai Mete o pé E é E é chifrudo E não Ai É chifrudo também Ai Me acertou Desgraça Achei que não tinha chifrudo não Ai Marra é Carre me ajuda aí Um pouquinho de adrenalina Um pouquinho de adrenalina No final Da gameplay Já estou em nível 2 Persecção Que absurdo Vai Afunda aí Vou tomar cuspida Só tomar cuspida Ai Que beleza Debaixo d'água Eles não me veem Nem sempre né Galera Tomem cuidado Galera Se vocês fugirem De volatas Durante a noite Os notívagos Eles não Cospem Então Vocês podem entrar na água Na frente dos notívagos Sem problema nenhum Mas se vocês entrarem na água Na frente De volatas Eles vão Não vão entrar na água Obviamente Mas vão ficar cuspindo em vocês Eu fiquei com receio De receber essa cuspida Porque Estou perto de morrer E ai Eu iria morrer Porque a cuspida dele Tira muito dano A cuspida dos volatas Tira muito dano Ai Tem um motivo aqui Fica quietinha Fica Ai Fica quieto Isso Vocês poderão galera Fazer o que eu fiz Apagar Os notívagos Que eles Não alertam Não Alertamos Né Não aparece nível de perseguição Mas se a gente matar Bater neles Pela frente Eles irão nos ver Os notívagos E ai Irá Irá Rolar A perseguição Irá Rolar O alerta E o nosso mapa Mini mapa Ficará vermelho Ota Está aqui em cima Toma Opa Automaticamente Beijei O muro O muro 5 e 2 Só sobreviver a noite Sem entrar na área de segura Para poder ganhar mais pontos Deixe espelho Onde E E Onde Onde Aproveitar a caixa essa arma, tem só 12 de durabilidade. Chegou! Ai, vem cá! Morreu! São que horas? Ai, 57! Dá pra patrolar um volátil! Ali tem um! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, desgraça! Ai! Suba aí, meu filho! Tem que apagar! Mata sempre! Volátil! Já tem que virar atrás de mim! Sai daqui, desgraça! Cadê ele? Vai morrer aqui! Tá aqui no chão! Sai, desgraça! Ai, deixa eu meter perto! Vocês vão me matar não! Não, desgraça! Sobrevivi a noite! No meio dos voláteis! Não morri pra ele! Vou morrer pra vocês! Eu tenho reputação a zelar! Eu tenho uma reputação a zelar! Eu tenho uma reputação a zelar, melhor dizendo! Subi de nível já, direto! Ah! Se fosse pra salvar a subidência! Vamos, carrinho! Ai, decolaram! Deixa eu vê-los! Olha lá! Um bacana lá! Ai! Gosto de vê-los! Se lascando! É pra ter deslizado! Já, já! Vou usar esse ponto de lenda! Vou trocar aqui a arma que eu gastei! Vou vender as outras duas também! Opa! Carta no prêmio! Mais uma! A gente tinha comprado! Uma em outra área segura, se não me engano! Comprei! Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum! Em outra! Gameplay! Que eu joguei! Se não me engano, eu acho que eu tinha comprado! Não lembro não! Vender os itens valiosos! Vou confirmar no choque se eu... De fato comprei! Eu acho que eu comprei sim! Eu já tenho ela no estoque! Mas eu achei que tinha comprado! Não! Não! Até que não! Ah! Sim! Comprei! Criei-se e dá o saldo tigre! Você não vai encontrar melhor negócio em toda a Haran! Vou usar pra poder... Graftar outra arma! Dilacerador eu acho que eu já tenho! A Exit também tenho! Blade Max! Deixa eu ver se eu tenho Blade Max! Blade Max tem! A Exit também! Dilacerador também! Imperatriz! Frio Perforante! Espada Volatilhunter! Não! Sai daí! Bosta! Não tenho! Você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum! Ela mesma que eu vou captar! Espada Volatilhunter! Assassino O Executor Templário? É Pronto A arma ficou com 2258 de dano Que beleza A próxima arma que eu vou pegar Imperatriz de nível violeta 1786 de dano Vou ver quantos redrops eu tenho Para poder entregá-los para o intendente e subir mais um nível de lenda 11 Devo subir mais um nível Ah, vou subir sim Já passei da metade Pronto Isso significa que podemos sobreviver pelos próximos dois dias Muito obrigado Muito de nada Agora sim Vou usar esses dois pontos Um para aumentar mais o visão das armas De uma mão E outro ponto Das armas de duas mãos Que beleza Vender essas outras duas armas Galera Essa Foi a missão secundária Voltagem Que joguei e a finalizei Vou encerrar agora E voltarei Em breve Na próxima Missão secundária Que será A segunda missão secundária Do Alf O ET Teimoso É muito importante Até lá Até lá